A vida de irmã Dulce retratada em telas e esculturas. A exposição Dulce, um pingo de amor foi aberta hoje em um shopping aqui da capital. Esculturas de quase 3 metros de altura do rosto de Santa Dulce dos Pobres e de Jesus Cristo a partir de hoje podem ser visitadas pelo público baiano no Salvador Shopping. As peças fazem parte da exposição Dulce, um pingo de amor do artista plástico Félix Sampaio. A trajetória de Santa Dulce também é contada através de 13 telas pintadas pelo artista. A coleção conta ainda com uma escultura em tamanho real da Santa. Nós procuramos pegar o máximo do realismo e ela tem em média 1,48m, que é o tamanho exato de Irmã Dulce. Ali mostra ela com a criança no colo e a mão estendida. E é o momento que ela pede para que possa ajudar as pessoas carentes. Então essa busca dela de estar sempre buscando para poder auxiliar as pessoas realmente necessitadas. Além de contar a vida de Santa Dulce aos fiéis e estimular a doação às obras, a exposição ajuda a promover os roteiros religiosos que existem em Salvador. Um deles, inclusive, passa pelo Santuário e Memorial da Santa. Valorizar sempre mais a memória e o testemunho de Santa Dulce dos pobres. Ela integra esse patrimônio riquíssimo que nós temos em Salvador e no estado da Bahia. Durante o evento de abertura da exposição, foi firmada uma parceria entre o governo do estado e a arquidiocese para promover os três roteiros da fé católica, que passeiam por igrejas, mosteiros e museus de Salvador. O turismo religioso tem crescido em toda a Bahia. Aqui em Salvador é onde nós temos o maior patrimônio. Mas esse turismo religioso também está espalhado pelo interior do estado. Em Bom Jesus da Lapa, em Candeias, Monte Santo, Serrinha, Cachoeira, entre outras cidades. Bem como também na cidade de Diasdávila. A exposição Dulce, um pingo de amor conta com parceria da Band e ficará no espaço gourmet do Salvador Shopping até o dia 8 de maio. Sensibilizar os fiéis a doar para as obras sociais de Irmã Dulce.